A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É só pra ter uma referência A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo a ver É bem pra todas as bandas dos anos 80 mesmo É, mas essa música É nessa praia Pô Ela foi feita nessa época Porque ela é bem antiga. Pode fazer uma guitarra dessa? Dá, dá pra fazer. Pega a música, pega a música. Vai esquecer isso não, né? Não esqueça também. Eu acho que pode fazer o... O quê? Esse... É, na parada aqui, ó. Ó, ó. Aí fica aqui depois. Aí a gente pode fazer depois um solinho pra finalizar também. Olha aí, Diego. Vamos lá. Vou desligar o som. Pega aí o fone. O couro é a mesma coisa, só que mais rápido. O movimento. Não, é, eu entendi. Faz uma guitarra aí primeiro, qualquer uma. Quer... Depois faz a intro? Depois faz a intro, né? Já entra diretaço na música. Então, vamos lá. Gravando. Vamos lá. 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 O que é que eu vou fazer a íntima? Faz de novo Faz aí, faz junto, faz junto pra gente É, tem que ver, isso que eu quero não ver Eu acho que pode marcar um pouco E no coro você abre O outro faz essa levada que você tá fazendo Que é meio largada, mas de vez em quando você dá essa Então beleza, só não faz assim Eu tenho que ter um canal só pra intro Não, isso aí já tem Beleza, então abre uma guitarra pra essa daí Sim, sim O dedilhado, esse mais marcado Fica legal, mas da segunda vez Tem que completar uma vez Ah, é, é verdade Acho que já pode ser até a guitarra base Já entra aí ela E aí você tá aí e você já continua Começa ela da segunda vez E já vai, e dá sequência Mas no coro abre Beleza No coro abre Grava ali E aí Pode botar um delay Legal pra caraca, agora deu outra barra Delei, show ali É pra você deixar tu colocar Porque aí tu consegue botar no tempo certinho Nem preciso nem mexer Vamos lá, pesada, pesada Vamos lá, mais uma Então agora temos que fazer a guitarra no meio Na parada para todo mundo Gravando aí pra gente fazer um teste Mais uma vez Precisa de se fazer mesmo Mais Assim, a grosso modo Finge que você não sabe tocar Não, não, não Só pra baixo É, bem primitivo Olha lá Tem mais a ver Fica com mais punch Tipo, se eu toco Aí faz aquele mesmo esquema de delay aí nessa parte Acho que vai ficar maneiro Vou botar É, vamos ver se encaixa Vamos ver se encaixa isso no final Na última Depois do último coro aqui Vamos lá 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 Totalmente no clima. Cara, me deu vontade de fazer fade out nessa música. Ah, pode ser também. Fica legal. Pra você ficar... Não, mas aí o solo foi bom. Ficar nisso. É. Entendeu, entendeu? Aham, tá ligado. Ficar nisso e vim fazendo... Vim caindo. É, fica legal também. Pode ser fade out. Porque tem muita... Pô, a gente nunca mais terminou uma música em fade out. É mesmo, essa daí com os anos 80. É, eu acho... Pô, tem tudo a ver. Todas as músicas dos anos 80 terminavam em fade out. Eu acho que a gente tem que fazer esse tributo a essa música terminando ela em fade out. Mas aí exatamente o que você fez ali no solo me veio essa... Tem que ficar... fazer aquilo e terminar. Vem com aquilo. Vem com aquilo, porque aí eu vou finalizando. Maravilhoso. Maravilhoso. Martin Happer. Maravilhoso. Garavilhoso. E aí